E aí E aí Nossa Nossa Caiu lá pra dentro Aí, ó Os peixinhos comem aquilo também, ó Os peixinhos já acharam O que que é aquilo? Ah, é uma conchinha É um molusco, tem dentro da conchinha Ela come isso também? Ela foi atrás Deixa eu jogar mais um Deixa eu vir pra cá